Dilma é a melhor candidata para a juventude porque ela representa a possibilidade e o sentimento de mudança e de transformação iniciado em 2002 com a eleição do primeiro operário presidente da república. Dilma é a primeira mulher presidenta do nosso país e consigo trouxe grandes transformações. Aprofundou as mudanças do projeto do presidente Lula e trouxe também outras mudanças e outras transformações. A juventude vota Dilma, precisa comparecer no dia 5 de outubro para votar Dilma 13 pela reforma política, por mais direitos, pela ocupação dos espaços urbanos, pela reforma nas cidades, por mais educação, pela aplicação dos royalties do pré-sal e dos 10% do PIB para a educação brasileira, por mais esporte, por mais cultura, por mais mudança, a juventude vota Dilma 13 no dia 5 de outubro. Dilma Presidenta Dilma Presidenta Obrigado.